Sampaio Correia continua intensificando os treinamentos do CT José Carlos Macieira. Sextou, sábado, domingo. Atividades para a torcida dentro do CT José Carlos Macieira. E qual será a novidade? Será que eu vou descobrir essa novidade da Bolívia querida? Fique ligado! Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Lécio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu like, seu joinha importante, compartilhe. E faça os seus comentários aqui embaixo. Estamos chegando com mais uma edição do Lécio Costa, narrador. Então vamos que vamos! Sampaio Correia sabe que vai estrear no meio de semana que vem. E é quem vai abrir o Campeonato Maranhense edição 2023 no estádio Nhozinho Santos. A partir da quarta-feira, a Bolívia querida estará, então, no Campeonato Maranhense. Mas, neste sábado, galera, tem movimentação. Lá no CT José Carlos Macieira, do Sampaio Correia, da torcida tricolor. A partir das 15 horas. E no domingo também tem movimentação do CT. Mas, afinal de contas, o que é que o Sampaio Correia quer proporcionar para todos nós? Afinal de contas, o que é que o Sampaio Correia está trazendo para oferecer, para mostrar para o seu torcedor? Qual é essa grande novidade da Bolívia querida? E a gente, como sempre, vai chamando uma coisa de um lado, chamando uma coisa de outra. Seria o Catatau a apresentação do Catatau no Sampaio Correia? Hum, rapaz, olho para um lado, olho para outro. Pode ser, hein? Pode ser. Porque olha o que o Catatau colocou aqui nas suas redes sociais. Nesta sexta-feira. Coloca na tela, meu craque, a Cássio Costa. E com o Catatau. Sextou com S de saudade de fazer o que eu mais amo. Eita, Catatau. E o Sampaio também respondeu. Olha o que está aqui no Sampaio Correia. Sextou com S de saudade, respondendo agora a Catatau. Sampaio Correia procura o caminho de casa. Diz o Sampaio, caminho de casa. Centei José Carlos Macias. Mas o que está rolando, galera? Será que ele vai desembarcar no CT José Carlos Macieira neste sábado ou neste domingo? Será a grande novidade que o Sampaio Correia está lançando nas redes sociais? Se aposta comigo que é o Catatau? Ou você acha que é uma outra novidade? Ou aquela velha história que o meu grande conterrâneo e companheiro do jornalismo esportivo, Zé Raimundo Rodrigues, costumava dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou pode ser ou pode não ser. Dessa forma, eu vou ficar aqui com essa pulga atrás da orelha. Eu vou esperar que seja uma boa novidade. E o Catatau para a torcida tricolor, pelo que ele fez, pelo que ele se encaixou no Sampaio na temporada 2022, creio que seria um bom reforço. Aquele nome que o Sampaio Correia tanto aguarda. Que o presidente Sérgio Frota também não descartou essa possibilidade aí do Catatau no Sampaio Correia, a nossa Bolívia querida. Então, torcida, é isso aí. Quem sabe não será essa grande novidade que será apresentada lá pelo Sampaio Correia Futebol Clube. É isso, minha galera. Vamos que vamos. Mas que vai complementar esse noticiário do Sampaio Correia para dizer mais da Bolívia querida, suas atividades do tricolor. é o nosso brother Afonso Diniz. Chega mais, meu craque Afonso Diniz, depois das merecidas férias, ele chega para dar uma palinha aqui no canal, Lécio Costa, narrador. Diga aí, meu irmão. O Sampaio Correia segue intensificando a sua preparação para a estreia na temporada, onde vai enfrentar já neste dia 11 a equipe do IAP pelo Campeonato Maranhense. A batida vem sendo intensa no CT José Carlos Macieira. A equipe tricolor vem realizando treinamentos agora nesta semana em período vespertino. Existia a possibilidade da busca de um amistoso. Esse amistoso aconteceria ainda ontem, mas o Sampaio Correia não conseguiu se articular com uma equipe profissional e acabou realizando atividades mesmo sobre a batuta do técnico Felipe Conceição, que vem trabalhando a equipe para o jogo, principalmente para esta quarta-feira, contra o IAP às 19h, jogo no Nuzinho Santos, de estreia do Sampaio Correia na temporada 2023. E aos poucos, as caras novas vão falando aqui no microfone mirante, se adaptando aos treinamentos do clube. E, claro, sendo destaque aqui no microfone 600. Trago aqui para você o cara que é do Grêmio, Vitinho, lateral esquerdo, esteve na última temporada no Ipiranga, jogando pelo time lá do Rio Grande do Sul, a Série C do Brasileiro, mas pertence ao Grêmio. E passa aqui no microfone mirante, sei que você chama Vitinho, mas eu queria que você falasse o seu nome completo e se apresentasse no microfone 600, hein, Vitinho? Meu nome é Vitor Alexandre de Souza, mas meu apelido sempre foi Vitinho. Sou lateral esquerda, sou bem ofensivo e também sei ajudar na defesa. E, se Deus quiser, a gente vai fazer uma temporada muito grande aí, muito vitoriosa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa pré-temporada, né? Como é que vocês estão chegando com uma estreia que está batendo as portas, né? Sim, a gente todo dia está trabalhando muito forte aí, né? E com as instruções do professor, a gente vai tentar fazer os melhores jogos possíveis, se Deus quiser sair campeão. E essa adaptação com o técnico Felipe Conceição? Ele é um técnico muito inteligente, então a adaptação fica fácil, o grupo também é muito importante, então com o grupo fechado assim fica tudo mais fácil. Palavra, portanto, do Vitinho, lateral esquerdo, que é novidade para essa temporada do Sampaio. Na programação de atividade, o Sampaio Correia realiza um novo treinamento hoje à tarde, no CT José Carlos Macieira, amanhã folga, treino no domingo e aí percurso de semana já montado para o jogo desta quarta-feira no Nhozinho Santos contra o IAP, na estreia do Sampaio Correia no Campeonato Maranhense 2023. Então é isso, está aí o tricolor de aço, aí a Bolívia querida. Agora, o Sampaio Correia tem estreia marcada, estreia programada para o jogo diante do IAP e a gente vai ficar aí esperando esse time, essa formação que vai iniciar, qual será a formação que vai iniciar, os treinamentos com portões fechados nesta sexta-feira. Olha, ainda teve mais essa novidade, né? Treinamento desta sexta-feira do Sampaio Correia, tempo integral, com portões fechados para a imprensa. Legal, legal, legal. Então, quem sabe, rapaz, essa novidade vai pintar mesmo aí neste sábado. Quem vai pintar, vai pintar. Agora, será que é esse o nome que o torcedor tanto está esperando da Bolívia querida? Ainda tem mais, diz aqui, mais um banner que ele colocou aqui, o Sampaio Correia, 7 do 1, tem uma live do Sampaio Correia também, 15 horas, essa live da Bolívia querida, no dia 7 amanhã, tem novidade. Diz aqui esse banner do Sampaio. Amanhã tem novidade, dia 7 do 1, a partir das 15 horas, TV Sampaio Live, em outubro, então é o canal do Sampaio Correia Bolívia querida. Vamos esperar na maior expectativa, porque o trabalho do Sampaio Correia está sendo feito, Sampaio começou dia 7 de dezembro a trabalhar, visando o campeonato, é o ano do centenário do Sampaio Correia, dia 25 de março, o Sampaio Correia Futebol Clube completa 100 anos, então, creio que é uma novidade atrás da outra, o Sampaio não quer deixar de municiar os seus torcedores nesse ano, que é muito importante para o clube, que está bem nas competições, estrear bem no campeonato maranhense, vai ser o único representante na Copa do Nordeste, porque os dois da pré-Copa do Nordeste, o Motoclube de São Luís e o Cordino, já saíram, não terão mais, não vão mais disputar a Copa do Nordeste, e, enfim, a gente aguarda essas novidades aí da Bolívia querida, aí nas próximas horas. E por falar em adversários do Sampaio Correia para a Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2023, sabe quem, sabe quem, mas sabe quem renovou como esporte em Recife? Wagner Love, que não começou bem na temporada 2022, mas depois acabou se firmando, já no final da temporada, teve muito bem, marcou gols, deu assistência, e aí a torcida queria o Wagner Love. Wagner Love, manda o recado do Wagner aí para a galera do esporte, a Cássio Costa. Fala, galera, fala meu torcedor Leonino, quero dizer que eu estou muito contente, muito feliz de ter renovado o contrato com o esporte, e vai ser um ano de 2023 de muita luta, de muito trabalho, de muito esforço, mas eu tenho certeza que será um ano muito abençoado para todos nós, tá? Em breve estarei chegando em Recife para dar continuidade no trabalho, e tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nós vamos conquistar os nossos objetivos esse ano. Valeu, tamo junto, fiquem com Deus, e até breve, aguardo vocês dentro do estádio. Valeu, tamo junto, abraço. Aí, o Wagner Love no Esporte Recife. Por enquanto, já falamos que o Sampaio Correia deu uma tirada de pé nas contratações, e isso até hoje, até hoje. A novidade vai ficar por conta deste fim de semana, lá na Bolívia, querida. É isso aí, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para você ser comunicado nas nossas transmissões, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais!